A polícia procura o servidor público que coba uma taxa em troca de cestas básicas e até teste para a Covid-19. O que é isso, rapaz? Já vê isso, Leilani? Os detalhes com o repórter Chico Filho na tela do pancadão. Mostra aí, Chico, decola! Na Mira da Notícia, oferecimento, serviço de delivery Novo Ponte da Picânia, Sul e Norte. Continue com a gente, ficando em sua casa. Ligue e peça. Visite nossas redes sociais. Os policiais militares da Companhia Independente do Promorá receberam a denúncia que um homem, se passando por agente da Prefeitura Municipal de Terezina, vem andando nesta região e abordando algumas pessoas. Ele traz a seguinte conversa. Ele pede que a pessoa entregue para ele o valor de R$ 20,00 e, em troca, a pessoa pode ser beneficiada com alguns objetos, como fogão, outros produtos domiciliar, como também cestas básicas e até mesmo o teste para a Covid-19. A polícia já andou investigando e sabe que isso tudo não passa de um falsário. O Crais e a Prefeitura também já informaram que não cobram nenhum valor. Eles têm um benefício social, mas não cobram nenhum valor. A importância da imprensa aqui, para divulgar isso aí, para que as pessoas não caiam nisso aí. É um golpe. É um estelionatário. A informação que a senhora nos prestou aqui é que ele pede R$ 20,00, ele cobra R$ 20,00. E aí estaria cartão de bingo, um fogão, um bingo de um fogão, uma cesta básica e até um teste para a Covid. É golpe. É estelionato isso aí. Você se deparando, acione a polícia militar pelo 190, ou como ocorreu, a senhora veio direto aqui no quartel do Promorá. Pode vir também. E não caiam nesse golpe, certo? Informem para a gente que a gente faz questão de prender um indivíduo desse. Ele aborda principalmente senhoras idosas. Não caiam nesse golpe. Você está vendo aí, né? Está vendo a situação aí. O homem se passa para o servidor público, cobra taxa de R$ 20,00. Quer dizer, tem tanta gente se aproveitando nesse momento de desgraça aí para querer tirar um proveito, né, rapaz? Tirar proveito. Tem imagem dele aí? Olha, a Leilani esqueceu. Bota naquela câmera ali, Leilani. Bota... Olha, a Leilani diz que a unha está feia. Esse cara aqui é? Mostra ali, Joel. Tá com a unha feia também. Ah, o Capitão Anel, né? Mostra ali. Mostra aí. Mostra aí, ó. Aí não, minha. Aí não tem... Dá play. Aí deu burro. Aí eu vou... Mostra aí, Ciclópolis. Esse aí, né, Leilani? É um suspeito. Olha ele aí. Dá play, Joel. Capitão Anel. Capitão Anel, aperta. Olha ele aí, ó. Esse é o suspeito, né? Tá bom, Capitão Anel. Valeu. Muito obrigado. Obrigado.